Música Olá meu amigo, olá você que acompanha aqui o canal do Maia Olha só, hoje eu estou aqui no povoado Fortaleza, aqui no Bar do Valni Para acompanhar um grande evento Hoje está acontecendo aqui, final de campeonato, futebol masculino e feminino E logo depois do jogo, vem aqui, vai ter aqui, Morena Forrozeira Tocando muito forró, muito piseiro e tudo isso você vai acompanhar aqui No canal do Maia, tá bom? Então bora! Pela primeira vez Morena Forrozeira aqui no povoado Fortaleza, no Bar do Valni Convido todos vocês, vem curtir com a gente e tem mais Dá um like aí, canal do Maia fazendo essa cobertura super top Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por estar me dando mais uma oportunidade De estar fazendo mais outro evento, mais outro torneio de quadra Torneio masculino é o sexto torneio masculino e feminino é o primeiro E para finalizar esse torneio de quadra maravilhoso tem a festa ali em cima no clube mais tarde Com o Paredão Desmantelos e Morena Forrozeira Cuidado demais, 3x0, o time começou a desanimar, chegamos no intervalo Animamos os times aqui E aí agradecer a Deus também primeiramente E que deu essa vitória para nós Sofrido o empate, né? Mas chegamos ainda nos pênaltis, graças a Deus abençoou a nós aqui E estamos aqui sendo campeão Eu quero agradecer a Deus e aos meus colegas aqui Num jogo só, né? Teve uma falha do pênalti, mas isso acontece no futebol Valeu, obrigado! Muito emocionante, assim, porque o nosso time, que é Garota de Nazaré do Bruno A gente sempre joga, a gente dá o nosso melhor às meninas A gente leva muito a sério também o futebol feminino na nossa região E graças a Deus essa não é a primeira vitória A gente sempre tem conseguido alguns títulos E isso pra mim é muito gratificante De representar o futebol de Nazaré do Bruno Com as nossas meninas, né? O time GNB Joguemos bem, graças a Deus conseguimos ser campeão, né? Também o time da Rodaio está de parabéns também, né? Jogou bem, graças a Deus ninguém nos machucou, né? E é assim, né? Nosso time está todo de parabéns, entendeu? Pois é, meu Deus! Pois é, meus forrozeiros, e eu já estou prontíssima pra fazer muito forró pra você A galera já na concentração, aguardando É hoje, aqui no bar do nosso amigo Valnir, povoado de Fortaleza Chama que o negócio vai esquentar Bora, galera! Forrozeira, bebê! Cuida! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Olha eu de volta aqui novamente, Cailane Alves Na minha trajetória nova, na minha nova jornada aqui Na Morena Forrozeira Hoje estamos aqui no povoado de Fortaleza Na verdade, não poderia, né? Faltar ele, canal do Maia Meu patrocinador mais que forte Que sempre está comigo, desde o começo Le amo demais, Maia! Olá, gente! Galera show, galera massa, forrozeira Aqui no povoado de Fortaleza vai ser show demais Canal do Maia gravando tudo ao vivo O homem estourado Segue o homem Que o homem é show Porrozeira, já já me povoado de Fortaleza Chama! Ei, menina Vou te chamar, vai durar sempre Bora, coaxininha E ver se você vai crescer A porrozeira vai tocar Eu quero ver A porrozeira vai tocar Eu quero ver você dançar Tem cola de rir Que eu sou do amigo Que eu não sei com você Te rola, cola de rir Cola seu corpo no meio E vou me derrubar Porque hoje a noite é nossa Só vai dar, eu e você! Ei, menina Vou te chamar pra comigo dançar E ver se você vai gozar A porrozeira vai tocar Eu quero ver você dançar Ah, 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 ah A porrozeira vai tocar Ah, 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 ah Eu quero ver você dançar Chama na pração Para a minha disparação Para a minha rainha Que eu amo, galera Morena, eu tô chegando Você parece um rabelhão Vou te pegar Não tá louco de levar Meu, meu bolhão Quero ver sua dispara Tu aguenta Tem que aguentar A porrozeira vai tocar Ah, 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 ah Mulher E morreira, eu tô chegando Você parece um rabelhão Vou te pegar Tu falas Tu te engana Com meu bolhão Quero ver sua dispara Tu aguenta E tu me aloca A porrozeira vai tocar Bora, Gabriel! Ei, menina Desfazia, morena Show! Ei, menina Desfazia, morena Fica em si Que não Desfazia, mais Que não Desfazia, mais Que não Que não É Que não Você parece um rabelhão Que não Gente Deixa Eu Conheço É Conheço Quem Conheço Sim ClЭто Eu sou com você, tempestado com te É que o seu goberto Eu vou ser, eu vou ser Eu sou com você, se tempestas me ver O cheiro do peito, é parado jamais E não me engañou O menino do comendo-o, o menino do senhor O meu filho Fadejava na rachaça, mulher bonita Ooba, ooba Eu sou com você, eu vou ser E eu sou com você, tempestado com te Tem que ser manequeira, porrozeira, porrozeira Esse é o porrozeira Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai Porrozeira, porrozeira Esse é o porrozeira Eu tenho peça, eu vou pé Tem que ser manequeira, porrozeira, porrozeira Esse é o porrozeira Vai, não é demais, não é show Vai! Êêêêêê, capa da cena reatou Porró, porró Ronaldo Maia, o chora do YouTube Ronaldo Solzeiro